Não há sonho que resista a 40 anos se não for um bom sonho. As coisas boas podem demorar algum tempo para serem visíveis, mas não morrem. Eu acho que é o que está aqui muito claro. Hoje esteve muito claro quando no Ministério Quadrado tomamos a decisão de andar para a frente com este projeto. Este é mais um passo muito significativo no sentido daquilo que hoje a campeã da nota dizia que é vamos ter obra mesmo e já não há como voltar para trás. E isso é grato. Para quem está nestas funções há sempre um aspecto difícil que é lidar com o tempo. O tempo tem procedimentos, o tempo tem uma lei que tem de ser cumprida. Há um ano, recordo-me, estamos aqui a aprovar a candidatura do PRODER, a assinatura do contrato do PRODER, que beneficiando do tal regulamento de transição que nós conseguimos negociar em Bruxelas nos permitiu ter continuidade e usar dinheiro já do PDR, porque esta obra vai ser financiada com dinheiros do PDR 2020, embora ainda com as regras do então PRODER e garantindo que não havia nenhuma paragem, nenhum hiato no investimento. E foi o que aconteceu nesta obra com regras antigas, com dinheiro novo, foi possível dar continuidade já numa altura final, finalíssima, em que tínhamos um PRODER muito comprometido em overbooking e que se não fosse esta circunstância excepcional, pela primeira vez na história da política agrícola como isso aconteceu, nós de facto não teríamos tido a possibilidade de, naquele momento, há um ano, fazer a assinatura do contrato do PRODER. E recordo-me que há um ano dizia que o regadio é uma aposta nossa para todo o país e que aqui tínhamos a joalheria do regadio, a filigrana do regadio, acho que foi a expressão que na altura usei, se não estou enganada, foi a filigrana do regadio, porque estamos a falar de uma obra que uma vez concluída chegará a 900 agricultores, a cerca de 1.200 hectares, um investimento de cerca de 28 milhões de euros e, na verdade, a pequeníssima propriedade, com uma riqueza de culturas enorme, com uma possibilidade de aproveitamento dos soldos enorme, não estivéssemos nós em zona de pera rocha, em zona de fruta, em zona de hortícolas, com uma grande expansão e basta dizer-vos que neste agregado de frescos, frutas e hortícolas, o país exportou o ano passado a mais de 1.000 milhões de euros, e, certamente, desta região e deste concelho, saiu uma boa parte de contribuição para estes valores. Também sabemos que, seja aqui, seja em Alqueva, seja no Moldeiro, seja em Alfândia da Fé, seja em Veiros ou na Vigia, nós estamos sempre a falar de um líquido precioso que transforma a nossa competitividade, que permite, por multiplicar muitas vezes, aquilo que é o valor acrescentado bruto na nossa agricultura, que gera postos de trabalho e que, para além de toda a questão de produtividade e de competitividade, é também para nós país de clima mediterrâneo, país de clima despectavelmente mais quente e mais seco, é também parte da nossa estratégia de adaptação às alterações climáticas. Comparando o nosso clima hoje com o clima há 30 anos ou há 40, nós vemos que temos um clima mais seco e menos úmido e, para isso, precisamos de aproveitar bem a água que conseguimos recolher das chuvas, das nossas barragens, que a possamos gerir de forma eficiente, cumprindo o Plano Nacional para o uso eficiente da água, que a agricultura e os agricultores, enquanto utilizadores da água, sejam utilizadores conscientes, responsáveis e possam aproveitar daquilo que são os mecanismos e, ainda agora, com a medida do PDR 2020 para o uso eficiente da água, possam aproveitar para introduzir a modernização e a sofisticação nas suas explorações, para que lhes permitam usar apenas a água que necessitam, então só a água que necessitam, para que ela possa chegar a mais gente e a mais culturas e possa fazer de Portugal também um exemplo de sustentabilidade e um exemplo de crescimento verde, também deste domínio da agricultura.